Eu sou felizão, é bom parar, de desse jeito me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível E é bom parar, porque agora, vou decolar Não é preciso, nem avião, eu vou mesmo, aqui no chão Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser modo, me acompanhar Garota que andar do meu lado, vai ver que eu ando mesmo aprestado Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar, de desse jeito me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Oh, 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 eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar, de desse jeito me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer, que ponho mesmo, pra derreter Estou com a razão do que digo, não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível E é bom parar, porque agora vou decolar Não é preciso nem avião Eu vou mesmo aqui no chão Eu sou terrível Eu sou terrível Vou lhe contar Não vai ser modo Me acompanhar Garota que andar do meu lado Fazer que eu ando mesmo aprestado Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível E é bom parar